Oi gente, tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu vim trazer um vídeo especialíssimo para vocês, gente. Olha, vou entrar aí na moda dos tapetes de 20 reais. Isso mesmo, gente. Então, se você já quer saber que novidade é essa, fica comigo até o final, tá? Curte, comente esse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Então, bora lá que eu vou explicar para vocês. Meninas, eu tenho aqui, ó, essa caixa organizadora. Ela é de 20 litros, inaugurou uma loja aqui na minha cidade e essa caixa estava por 15 reais. Eu comprei três para colocar no ateliê. Maravilhosa, né? Pois bem, o assunto não é a caixa, não. Meninas, estão vendo essas sobrinhas aqui? Algumas noveladas, uns novelos todos tronchinhos. Então, essa caixa aqui, ela está completa de sobras das sobras, tá? E eu preciso urgentemente eliminar tudo isso aqui, liberar espaço. Além disso aqui, eu tenho mais sobras. Eu tenho cones com quantidades maiores, tipo uns 400 gramas. Eu tenho cones quase todos completos de 600, 700 gramas, porque eu trabalho com cones de 1 kg, né? Eu trabalho com pronta entrega, então eu tenho bastante material aberto para trabalhar. É com os materiais abertos que estou produzindo as minhas prontas entregas. Porém, vocês já sabem, eu trabalho com barbante ponta firme. É uma fábrica em Minas Gerais. Chegou para mim 32 kg de barbantes de sobras, que é aquele, é, um kg mesclado, né? A gente fala mesclado no ponta firme. Que é 1 kg, com 4, 5 cores juntas, né? Então, é para venda e para o meu uso. Só que, gente, eu não posso pegar um cone daquele. Deixa eu pegar ali para mostrar para vocês qual que eu estou falando. Então, gente, eu não tenho como, ó. É esse cone aqui. Observe que esse aqui, ele vem 5 cores, né? Ele vem o lilás, o roxo, o amarelo, o bordô e o verde. Eu estou ansiosa para pegar esse cone e trabalhar ele na sequência de cores que eles estão vindo. Só que eu não posso, gente, abrir um cone desse, sendo que eu tenho tudo isso e mais para poder trabalhar. Então, eu preciso eliminar isso aqui que eu tenho, colocar para venda, produzir peças, colocar para venda, para só depois eu começar a trabalhar com esses cones aqui coloridos, né? A gente tem que ser lógica. Não tem lógica de eu abrir esse cone com isso aqui e mais que eu tenho guardado, né? Isso aqui vai ser só para vocês verem o inicial, os tapetes iniciais que eu vou fazer com essa quantidade que eu tenho aqui. Aqui eu tenho sobrinhas de vários pesos, ó. 112 gramas. Eu tenho sobrinhas aqui de fio 8, fio 6, fio 4. E eu pretendo fazer os tapetinhos de 20 reais com essas sobrinhas que eu tenho aqui. Inicialmente, eu quero tentar trabalhar com os tapetes em degradês, tá? Todos os que eu conseguir montar em formato de degradê, eu vou estar fazendo. E aí, por último, eu vou deixar os bens coloridinhos, que são aqueles que eu não consigo fazer em formato degradê. Eu escolhi apenas um modelo de tapete, vou trabalhar toda essa sobra com um único modelo. Isso vai me agilizar tempo, porque eu não vou precisar estar perdendo muito tempo com videoaulas. Isso vai me agilizar praticidade, né? Porque fazendo o mesmo modelo várias vezes, você acaba ficando bem mais ágil do primeiro tapete ao último. Você faz assim bem rapidinho. Vai ser um modelo... Eu já sei qual é o modelo. Vocês vão me acompanhar aí. Vocês vão ver aí ainda nesse vlog, tá? Vai ser modelo pra venda, assim, vendável. Diferente do que as meninas estão fazendo aí na plataforma. Não é um modelo... É um modelo que todo mundo conhece. Mas os tapetinhos que eu tô vendo aí bastante são os tapetinhos com square, né? Aquele tamanho... Tipo o tamanho da tampa do vaso. Enfim. Então, meninas, eu já escolhi o modelo. Já vou mostrar pra vocês logo na sequência. Vou começar a trabalhar aqui. Mas antes eu vou pesar essa vasilha aqui pra gente ver qual a quantidade que eu tenho aqui de sobrinhas. E aí a gente vai conferir, porque vai sair vários vídeos... É... Episódios, tá? Ou melhor, esse primeiro vídeo não vai ter a produção ainda. Vai ser o vídeo só mostrando pra vocês a quantidade de sobrinhas, ó. Então, esse aqui é o episódio 1. Tapetes, 20 reais. Episódio 1. Acho que vai ser uns 2 ou 3 vídeos. Porque eu vou fazer várias produções. É... Eu não sei a quantidade de tapete que eu vou conseguir. Se vão ser 10 tapetes. Se for 10, eu vou dividir em 2 vídeos, tá? 5 e 5. E assim sucessivamente. Eu quero um modelo que eu gaste menos de 300 gramas. Então, eu já vou pesar tudo isso aqui. Ó, 42 gramas. Eu vou pesar tudo isso aqui pra me ver a quantidade exata. Porque aí eu vou saber mais ou menos quantos tapetes eu vou conseguir fazer. Ó, 88 gramas. Eu vou deixar pra fazer o bico de acabamento por último, tá? Eu vou fazer as bases dos tapetes. Vou deixar o bico por último. Por quê? Porque se eu não tiver uma quantidade de sobras suficiente, o bico eu quero fazer com a cor única. Né? Por exemplo, finalizar um bico no preto, finalizar um bico no vermelho, no cru. E aí, se as minhas sobras que eu tiver aqui não der pra fazer o bico, eu vou precisar pegar de outros barbantes maiores. Então, nos vlogs eu vou mostrar pra vocês. Olha, meninas, esses tapetes ficaram nesse ponto das sobrinhas. Porém, eu vou... Ó, 82 gramas. Eu vou ter que utilizar esse barbante aberto aqui pra poder finalizar o bico de acabamento. Entenderam, meninas? Outro detalhe, esses tapetes, eles vão ser vendidos lá na feira por 20 reais à vista ou no Pix, tá? 20 reais à vista ou no Pix e no cartão de crédito 25 reais. Porque a ideia desses tapetes é pra que eles sejam vendidos no dinheiro, tá, gente? Porque quando a gente passa na maquininha, tem o desconto da maquininha. Então, se eu passar por 20 reais, não vai cair os 20 reais pra mim, vai cair menos. Então, eu vou... O meu tapete não vai ficar pelo valor de venda de 20 reais. Então, a ideia vai ser essa. 20 reais de dinheiro ou Pix, 25 no cartão. Ó, 128 gramas. Então, eu tenho aqui ainda bastante sobrinhas, tá vendo? Bastante sobrinhas aqui. E agora eu vou tentar pesar todos aqui na caixa. Deixa eu pesar aqui essa caixa. Eu tenho uma aqui igualzinha. Gente, eu achei muito barato essas caixinhas organizadoras, viu? Porque aqui na minha cidade é cara. E aí, inaugurou uma loja de utensílios. Estava por... Parei. Deixa eu colocar outra aqui. Peraí, deixa eu pausar aqui. Eu comprei elas por 15 reais. Olha, meninas. Eu tarei. Deu 440 gramas a vasilha. E aí... Deixa eu colocar aqui as minhas sobrinhas. Olha, já tá dando 3 quilos. Deixa eu colocar todas aqui. E ajustar direitinho. Ó, meu pé ali que eu tô no chão. E ajustar aqui direitinho. Peraí. Olha, meninas. 3 quilos. Tá oscilando. Então, 835. Vai pra 850. Porque a vasilha fica balançando aqui, ó. Então, eu tenho quase 4 quilos de sobrinhas. Tá? Que, em média, aqui, eu acredito que eu deva conseguir fazer mais ou menos uns 13 a 14 tapetinhos. Tá? Por 20 reais. Se os meus cálculos estiverem certos, o modelo que eu vou fazer, eu quero fazer de mais ou menos 50 a 55 centímetro, tá? O meu tapetinho. Ele vai ser ofertado à venda como tapete, como toalhinha de centro. É, como... Enfim. A cliente, ela vai utilizar lá da forma que ela achar melhor, tá? Porque ele é um tapetinho menor, né, gente? Não é o tamanho tradicional que nós vendemos. Então, em média aí de 13, eu vou colocar 14 tapetes. Que eu vou conseguir fazer com isso aqui, gente. E vendendo a 20 reais, eu vou conseguir 10 tapetes, 200 reais. 2, 4, 6, 8. Em média, 280 reais. Gente, deu um branco aqui na pessoa, meu pai do céu. 280 reais, acredito eu, que é o que eu vou conseguir lucrar com essa caixinha aqui de sobrinhas, tá? Então, esse aqui é o primeiro vídeo, é o primeiro episódio aí, né? Eu vi o vídeo da Rafa. Me inspirei também no vídeo dela, da Rafaela Camargo, né? Porque a gente trabalha com sobra de barbante. Inclusive, a gente tem a hashtag lucrando com as sobras 2023. Que sai vlogs pra vocês aqui domingo. A cada 15 dias nós temos um vídeo. Mas, gente, temos muita sobra de barbante. Não dá conta da gente eliminar essa sobrinha somente na hashtag, não. A gente tem que fazer trabalhos no nosso dia a dia com as nossas sobras. Eu, particularmente, que só trabalho com pronta entrega, né? E estou trabalhando com cones abertos, eu posso dizer que a minha produção é somente com sobras. Então, não tem como ficar vinculado somente a hashtag lucrando com as sobras. E eu vi que a Rafa tá fazendo essa série também, episódios de trabalhinhos feitos com as sobras pra lucrar. Pra fazer a sua ação de vendas. É assim que a Rafa fala. Então, eu aderindo aí a ideia da Rafa também. Eu vou tá produzindo os meus tapetinhos de 20 reais com essa caixinha da alegria. Então, aguarde aí, tá? O próximo episódio dessa série Tapetes de 20 reais. Beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.